Oi, oi gente! Como vocês podem ver aqui, a gente já começa o vídeo dando um spoiler do que ele vai ser. Acabaram de chegar essas caixas da Tilibra, que são 5, tem reposição, tem novidade. Eu vou abrir todas elas e mostrar pra vocês tudinho que chegou. Bora lá? E se você já gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like aí e se inscreve no canal pra ter mais conteúdo maravilhoso de papelaria. Vamos abrir aqui primeiro essa pequenininha, ó, vamos abrir ela aqui, tem caderno. E começando aqui com esses cadernos lindíssimos e fofinhos da linha Happy. Esses daqui são do tamanho colegial e são os que mais vendem aqui na loja, sério, sai muito. Olha que bonitinho, ele tem um efeito na capa, ali nas letrinhas, que eu não sei se vocês conseguem perceber. Olha que lindo! Esse daqui é o amarelo. E peraí, gente, eu tô achando que veio errado com o meu pedido. Veio ele de 10 matérias, mas eu costumo comprar o de 1 matéria. Começando o vídeo daquele jeito já, né, gente, com surpresa. Foi só a cor amarela, gente, que veio no de 10 matérias. Ô, meu paizinho, não que seja uma coisa ruim, né, caderno de 10 matérias é sempre bom ter na loja. Mas de 10 matérias, eu costumo trazer, né, de quantidade maior de matérias, o de capa dura, de tamanho universitário. Esse daqui que é menorzinho, que é o colegial, eu sempre trago o de 1 matéria. Mas aparentemente o erro, graças a Deus, foi só no de cor amarela. As outras cores do colegial desse daqui estão certinho, eu acho que vieram de 1 matéria. Pelo menos na nota eu fui ali e olhei e tava correto. Pronto, primeira caixinha. A única que era menorzinha foi zerada. Agora a gente vai pra essas outras 4 maiores aqui. Bora passar esse estilete aqui com cuidado. Tem aqui umas almofadinhas daquelas de ar, né, pra proteger. Tem mais caderno da linha Happy aqui, ó. Esse aqui, essa parte coloridinha, é a parte de trás do caderno, na frente que a cor é lisa, vou mostrar. Ó, esses daqui são os verdinhos. Gente, é uma das minhas cores preferidas. Esse verdinho aqui em tom pastel é a coisa mais fofa, olha. E tá vendo o que eu falei, ó? Uma matéria. Esse aqui tá certo. E aí os de 1 matéria, eles vêm, assim, em pacotinhos com 5 unidades. Os de 10 matérias, eles vêm em 4. Foi só aí, já que eu percebi o erro daquele amarelo. Daí, ó, aqui dentro, meu Deus, gente. Ó, isso daqui, Dona Tilibra, não sou muito fã. Não o produto. Mas o jeito que eles mandam esse produto aqui, gente. Ainda bem que não é nada de quebrar ou que amassa fácil, até porque, por ser um bloquinho, ele é bem firminho, né? Mas olha isso, gente. Os bloquinhos vêm todos espalhados, jogados dentro da caixa, meu Deus. E depois, pra ficar separando um por um, porque esses daqui são diferentes, ó. Por exemplo, esse daqui é o de checklist. Aliás, gente, esse bloquinho é a coisa mais lindinha. E vende super. Eu pedi até uma quantidade bem maior dessa vez. Porque a primeira vez que eu trouxe ele pra loja, ele saiu muito rápido. Aí eu pedi uma quantidade maior na segunda vez. Também saiu super rápido. Eu falei, ai, gente, vou pedir um pouquinho mais. Por isso que tem tudo isso daqui, ó, caído pela caixa. Então tem esse daqui de checklist. Tem esse daqui, ó, que é o pautado. Metade das folhas amarelas, a outra é lilás. Esse daqui, coralzinho, é o quadriculado. E todos eles têm metade das 100 folhas, né? Então 50 de uma cor e 50 de outra. E por algum lugar aqui vai ter o pontado. Olha só, eu poderia já saber onde tá o pontado. Aqui, ó. Esse daqui é o pontilhadinho, super lindo. Eu adoro esse tom. Mas tem um bilhão deles aqui, gente, ó. Muitos caídos. Esse daqui, então, é mais caderno verde, daquele lá. Agora esse daqui é o coral, também colegial, tá bom? Na linha rap. Mais do laranja. Aqui ainda tem caderno, ó. Vamos ver que cor é. Mais um pacote do coral. Daí aqui no fundo sobrou aquela confusão que eu vou ter que conferir depois de bloquinhos. Aqui tem uma caixinha bem pequenininha. Vamos abrir. Eu acho que eu sei o que é isso aqui, porque eu tô acostumada. É, olha só. Reposição, gente. Tudo que eu mostrei até agora é reposição, tá? Não é coisa nova na loja, não. Isso daqui é o marca-texto que mais vende aqui na loja. É uma gracinha. Esses daqui da caixinha são todos, é caixinha fechada com esses kits aqui, tá vendo? Vem quatro cores já nessa embalagenzinha bem bonitinha. Tudo em tom pastel. Essa linha rap aqui de marca-texto é a coisa mais linda, gente. Eles são em tamanho miniatura. Olha que pequenininho. E aí na unidade, que eu também pedi reposição e deve estar em alguma dessas caixas, também vem uma quinta cor, tá? Então se você compra ele separadinho, você consegue fazer um kit de cinco cores. Então assim nessa embalagem fechada vem essas quatro. Roxinho, verde, rosa e amarelo. E comprando separadinho, a marca também faz o laranjinha, que é muito bonito também. Tem mais caixinhas pequenas por aqui. Esse daqui também é reposição. É um corretivo, a coisa mais gracinha. Olha, gente, ele é de cenourinha. Ah, meu Deus, é muito fofo. Na frente ele é assim, tá vendo a cenourinha? E tá lacrado, mas eu não sei se vocês conseguem ver que a parte de trás dele é transparente. Então vocês conseguem ver o quanto de fita ainda tem dentro dele. Se tá na hora de comprar outro, né? Se tá acabando. Ele é muito gracinha, olha isso. E a última caixinha é o que eu falei, ó. Aqueles marca-textos pequenininhos na unidade. Eles vêm assim, tipo num display. Ó, deixa eu abrir. Vem tudo assim, pra ficar nesses buraquinhos de pé, né? Caso você tenha uma loja física ou queira deixar ele no seu estoque daquele jeito. Mas eu guardo eles em umas caixinhas organizadoras, então eu já pego assim. Ó, tá vendo? Daí vem todas aquelas cores que já vêm no kit, se você quiser comprar separado. Porque às vezes você só quer uma delas, né? Você não quer todas. E aí também tem o coralzinho. Olha. Gente, perdi meu estilete nessa bagunça. Aqui. Ó, vamos ver o que que tem aqui, ó. Já saiu pulando pra fora ali uma almofadinha de ar. Ó, como eu falei, tem caderno aqui. Gente, ai, eu tô surtando isso daqui. Ai, já vou pegar logo direto. Meu Deus, sério. Vocês precisam ver isso aqui. Eu trouxe há, tipo, muitos meses atrás isso daqui pra loja. E eu trouxe como teste. Então eu trouxe pouca quantidade. E acabou que vendeu num piscar de olhos. E aí, quando eu fui fazer pedido, logo em seguida, de reposição disso e de outras coisas pra Tilibra, já tava indisponível, eu acho que na fábrica. Eles não tinham mais nem na fábrica. Sério, isso aqui foi um sucesso. E aí, eu fiquei esperando por muitos meses. Não é nem exagero. Muitos, muitos meses. Tanto é que eu fiquei sabendo que voltou porque a minha representante da Tilibra, queridíssima, ela veio me avisar no WhatsApp que tinha chegado de volta isso daqui. Porque ela devia saber, né, que tava todo mundo louco querendo isso daqui de novo. E eu trouxe, eu trouxe em maior quantidade agora. Olha que fofinho. São potinhos assim, tá vendo? Bem pequenininhos, olha só, na minha mão. Essa daqui é a linha Bubble da Tilibra. São borrachinhas miniaturas. Vem nesse potinho super fofo. Ele vem fechadinho com 20 unidades ali dentro. E aí, são quatro animaizinhos que você pode encontrar, ó. Tem a tartaruguinha, tem uma baleia, tem um peixinho ali que parece um peixinho baiacu, sabe? Aquele que incha. E aí, tem um outro que é o polvinho. Aqui, ó. Olha que coisa mais bonitinha. E aí, aqui na loja, eu vendo tanto esse potinho fechado, num precinho bem legal. Então, você pode comprar esse potinho cheio de borrachinhas fofas, já assim, bonitinho. E olha, ele fica assim, deitadinho também, ó. Tá vendo? Porque ele não é redondo inteiro. Ele tem essa parte aqui, ó. Você pode deixar ele assim, ou assim. Eu acho tão fofo. Então, é ou no potinho, com as 20, ou o kit de quatro animaizinhos. Então, vai vir um de cada no kitzinho. Vamos continuar. Vamos lá, ó. Aqui, já tem reposição de uma coisa que foi uma das minhas maiores surpresas. Quem tem loja sabe que, às vezes, a gente aposta em umas coisas e não tem certeza se vai vender bem, se vai dar certo. E, no fim, esses carimbinhos, gente, foi uma loucura. Todo mundo chega atrás procurando, pedindo quando é que vai ter mais, tinha esgotado. E, ó, chegou reposição, pessoal. Vendemos ele na unidade, né? Então, você pode comprar um de cada separadinho. E também o kit com os seis animaizinhos. Vamos pegar essa caixinha aqui do meio. Que eu não sei exatamente o que é, gente. Eu lembro de tudo que eu pedi, tá? Mas tem algumas caixinhas que eu não me lembro muito bem o que pode ser, né? Deixa eu ver. Ah, meu Deus. Sim, sim, meu Deus. Tava muito querendo isso. Já trabalhamos com essa borrachinha há bastante tempo na loja e ela é um absoluto sucesso. Essa coisinha fofinha aqui, ó. Uma borrachinha em formato de cactos. Olha isso. São três modelinhos, tá? Tem esse daqui. Deixa eu achar o outro. Aqui dentro, ó. Tem esse que é o meu preferido, que ele é bem pequenininho. E aí tem um terceiro, que o cacto é mais escurinho. Cadê? Esse daqui, ó. Tá vendo? O cacto é um pouquinho mais escurinho. Ele tem a mesma cor de vazinho. Desse daqui, ó. São esses três. Olha que fofinho. Eu confesso que eu tenho dó de usar, mas eu acabo usando e apaga super bem, viu? Tem cliente minha que já me contou que compra e comprou, né? Só pra fazer coleção mesmo. Deixar em cima da escrivaninha de estudos, da mesa do escritório também, pra ficar decorando. É tão bonitinho. Daí agora aqui a gente tem... Opa! Tudo bom? Como eu estava dizendo. Daí agora aqui a gente tem mais caderno. Ainda da linha Happy. Esse daqui agora é o rosinha. Também colegial. Vamos ver que cor é esse daqui. Rosa também. Esse daqui é qual? Ai, sai caderninho. Rosa também. E ali embaixo? Vamos pegar. Ah, esse daqui já é o azul, ó. Deixa eu tirar essas almofadinhas. Aqui eu já sei o que que é. Só pela caixinha. Reposição dessa reguinha flexível. Que também foi outro sucesso. Eu trouxe pela segunda vez agora, né? Na primeira vez saiu tão rápido, gente. Olha isso. É uma maravilha. Dobra, dobra, dobra. Não quebra. E é um material super resistente. Bem grossinho. Se você dobrar, amassar ela assim, ela vai voltar ao normal e ficar rete de novo. Olha só. É maravilhosa. Ela tem 15 centímetros. E aí tem a opção rosa. Super linda. E tem também a azul, gente. Olha. E por ela ter 15 centímetros, né? Você pode colocar ela aí num estojinho que vai caber de boa. Olha. Aqui também é reposição. Reposição. Esse daqui é o corretivo em fita que mais vende na loja. Sai muito mesmo. É esse daqui, ó. Em formatinho de nuvem. Então agora chegou mais das três cores. Olha que bonitinho. Daí tem branco, rosinha e azul. Assim, tom e pastel. Aqui no fundo tem mais daquela borrachinha bubble. Que eu mostrei pequenininha. Aqui, gente. Novidade. Novidade. A gente não tinha isso daqui na loja. Nunca tivemos. Sempre fiquei um pouquinho em dúvida. Daí quando a representante chegou pra me avisar que aquela borrachinha pequenininha tinha voltado na fábrica, né? Voltado a ser vendida. Ela também me avisou que esse daqui é um sucesso de vendas. E também tava há um bom tempo fora de estoque lá na Tilibra. Então, eu resolvi trazer até porque já fazia muito tempo que eu tava namorando ele do catálogo. E é a coisa mais linda esse produto. Olha isso, gente. Ah, meu Deus do céu. É uma lapiseira. Tá vendo? Em formato de cenourinha. Muito gracinha. A ponta do grafite é 07. Daí você aperta aqui em cima, na folhinha da cenoura. E o grafite sai aqui. E vem esse coelhinho segurando a cenourinha. Olha que fofinho, meu Deus. Ele não sai não, tá, gente? Ele fica grudadinho ali na lapiseira mesmo. Imagina, tu ali escrevendo, o coelhinho ali segurando a cenourinha. Ah, não. Sobraram aqui nessa terceira caixa mais cadernos. Ó, colegial da linha Rap, azul. Ah, esse daqui é da linha Sorro. Que é uma coisa tão bonita. Vocês conseguem ver que tem um efeito metalizado bem lindão ali na capa? São quatro opções de capa, tá? Aqui na linha Sorro. Eu vou abrir um pacote pra ver se casualmente as quatro opções já estão aqui. Porque eles vêm sortido, tá? As capas vêm todas misturadas aqui. Então, às vezes pode ser que tenham vindo quatro desse. Ou três de um e uma de outra. Mas, enfim, eu vou mostrar pra vocês. Ó, eu abri um pacote. Então, tem essa daqui listradinha. Branco com salmão. Olha que linda. Deixa eu mostrar a folhinha de adesivos dela. Que também é muito fofa. Ó, tem bolsão de papel aqui frente. E verso também. Pra guardar seus papeizinhos, suas coisas. Esse daqui. Olha isso. Essa página de adesivos. Muito bonitinha. Daí tem aqui a parte pra você fazer planejamento. Botar seus dados. Aqui na parte de trás também. E essas são as folhinhas. Ele é em tamanho colegial. Capa dura. Daí também tem essa outra opção de capa. Que o fundo é branquinho. E aí tem essas listrinhas salmão e azul. Com umas bolinhas metalizadas. Tem esse modelo que é o meu preferido. Eu sou apaixonada por essa opção de capa. É a minha preferida da linha. Ih, tá faltando. Tá vendo que eu falei, ó. Vieram nesse pacote dois desse. Um desse listradinho aqui. E um desse. Mas tem uma outra opção de capa. Que ela é meio que também de bolinhas. Como essa daqui. Só que são bolinhas menores. E é em tom salmão com branco. Então aqui dentro, ó. Ah, tá aqui, ó. Bem na frente. É essa que eu tô falando, ó. Tá vendo? Ela é salmão com as bolinhas brancas. E menorzinhas. Então esses bolinhos de caderno aqui. Eu acho que é tudo sorro, ó. Isso. Ai, gente. Se eu tiver parecendo meio sem fôlego. É porque eu tô mesmo. Essas caixas são pesadas, gente. Cansa. É. Prontinho. Ó, esse daqui veio com um pedaço de papelão. Que eles botaram aqui dentro pra proteger os cadernos. Ó. Mais caderno linha Rappi. Eu já falei isso aqui. Vendo demais. Essa é a cor que mais sai de longe. Junto com a rosa, que também sai bastante. Essa é a opção lilás de capa. Vamos ver. É tudo lilás? Não. Tem mais aqui do coral. Ó, mais lilás. Aqui é reposição desse estojo. Também da linha Rappi. A gente tem bastante coisa dessa linha. Ó, ele é um estojo num tamanho médio. E cabe um absurdo de coisas dentro dele. Esse daqui é um amarelinho. Ele é de um zíper só. Tô tentando. Há vários pedidos já com a Tilibra. As outras cores. Mas tá indisponível, gente. Na fábrica. Então agora veio do amarelo só mesmo. Vou tirar essas coisinhas aqui. Aqui veio reposição desse apontador, que é o maior sucesso na loja. Eu acho que é um dos apontadores, ou talvez o. Eu acho que é o que mais vende. Olha isso, gente. Midíssimo é a coisa mais bonitinha. Eles são em forma de coelho. Cada um deles tem uma carinha diferente também. Ó, esse tá piscando o olhinho. É o rosa. Eles têm depósito. Então a poeirinha ali, a sujeirinha, fica lá dentro deles. Eles abrem aqui pela orelhinha. Ó, um furo. Daí tem o azul. Tá vendo? Com os olhinhos bem abertos. Tem também o branquinho. O branquinho tá dando um sorrisinho, tá vendo? E tem esse detalhe dos cílios também. Os olhinhos brilhando. Muito fofo. Então tem reposição deles aqui, porque esgotou. Essa caixa aqui, não faço a menor ideia do que seja. Vamos ver. Pelo nome na etiqueta aqui, é mais borracha cactos. Costuma ser realmente o que tem na caixinha, mas vai saber, né? É isso mesmo, ó. Mais borracha cacto aqui, ó. Pedi bastante. Essas caixas aqui... Ai, eu já sei o que são essas caixas. Meu Deus, eu vou ter um treco. Vou explicar por que eu vou ter um treco. Ai, eu vou ter um treco. Meu Deus, não acredito. Gente, a loja vai fazer dois anos agora. Agora, né? Falta um tempo ainda. Em outubro. E desde que eu abri a loja, eu já trabalho com a Tilibra. Sempre trabalhei desde o comecinho. Qual que é a coisa? Pra vocês entenderem melhor ainda. No catálogo, quando você vai pedir essas fitinhas decorativas, tem dois códigos, né? Elas são vendidas em trio de estampas. Então, tem o trio de estampas que vem essa opção aqui, ó, de estrelinhas. Então, o corpinho azul. A rosinha, que vem a estampa de corações. E a roxinha, que vem a estampa de comidinhas. Então, você tá vendo que eu abri essa caixinha e dentro dela tem essas três opções. Então, caixinha com esse trio de estampas. E aí, também tem essa outra opção de trio de estampas aqui. Então, sempre chegou pra loja, disponível só essas em nenhum pedido. E eu sempre coloco insistente, vai que uma hora vem. Nunca veio. E agora tá disponível. Ai, eu vou ter um negócio. Olha essa de bandeirinha. Que bonitinha. Ah, meu Deus. Essa de cacto aqui, eu queria tanto, há tanto tempo já também, gente. Eu amo cactos. E aí, a terceira estampa desse trio, é essa de signos aqui, ó. Que também tem o corpo roxinho. Tipo a de comidinha. Deixa eu ver o quão diferente que é, ou é a mesma coisa. Não, ó. A cor é igual, tá vendo? Do corpinho, mas a estampa é diferente. Aqui dentro, restaram cadernos. Mais caderno colegial happy. Aquele era o rosa. Aqui, meu Deus, caixinha. Deixa eu pegar. Aqui a gente vai ter o azul. Lilás. E mais lilás. Então, essa foi a quarta das cinco caixas. E agora, a gente tem aquela última ali, ó. E aqui dentro dessa última caixa, aparentemente, são só cadernos. Essa daqui é reposição do caderno do Free Fire, que faz o sucesso absurdo aqui na loja. Daí aqui, a gente tem mais caderno happy. Só que agora é do tamanho universitário, que é o que a gente costuma dizer que é o tamanho normal, assim, né? Padrão, tradicional. É esse daqui. Capa dura, tá? Esse pacotinho aqui é de uma matéria. E só pra quem não conhece as linhas muito bem, a linha happy tem seis opções de cores, apenas na opção colegial, né? No tamanho menorzinho do caderno. Esse daqui, que é o universitário, são quatro opções de cores, tá bom? Então, tem o amarelo. Tem esse daqui, laranjinha. Por dentro, eles são muito parecidos, inclusive, com o menorzinho colegial. Esse daqui também é do universitário, mas aí são dez matérias. Reposição, tá, gente? Porque já trabalho com eles na loja. Aqui, perdido na vida, coitado, tem mais um bolinho do colegial verde. Aqui no fundo, não sei muito bem porquê, mas tem papelão solto. Mais pacotinho de reposição do caderno do Free Fire. E aqui, mais colegial verdinho. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que deve ter ficado bem grande esse vídeo. Mas pra quem gosta desse tipo de vídeo, abrindo caixa e abrir esse monte de caixa demora mesmo. Deixa o seu like aí, tá bom? Mais uma vez, se inscreve aí no canal pra não perder nenhum conteúdo legal de papelaria.